Dessa frase, da mente que se abre, é esse momento, essa nova ideia que trouxemos através do Penses, para pensar, é a ideia de uma proteção através da figura dos geoparques, que não vai ser engessado, a população não precisa ser retirada, que não há lei, que haverá protagonismo, que a educação estará presente, e o conhecimento e a divulgação das geosciências será o mote de proteção dessas áreas. A gente tem um tempinho ainda, faltam cinco para o meio-dia, se vocês quiserem, a gente pode abrir para uns 15 minutos de debates. Então, o microfone está aberto para perguntas. Bom dia. Francisco Antônio Moschini, do Instituto de Estudos Vale do Tietê, atuando principalmente na região de Itu e Salto. A minha professora, Luciana, não é... É só falar alguma coisa, sabe? Essa preocupação que existe quanto à preservação dos monumentos geológicos. A rocha montonê já é considerada como um monumento geológico. E o que aconteceu na época, em 1900... Eu sou natural de Salto, estou nos 78 anos de idade. Então, na época, ninguém sabia daquilo lá. A gente ficou sabendo da existência dessa rocha. Aí, pelo ano 85, 90, ninguém sabia da existência dela. E o erro maior foi, na época da descoberta dela, não ter sido isolada, ser desapropriada, feito qualquer coisa desse tipo. Porque, aí, pelos anos 40, 50, uma das forças econômicas de Salto era a exploração do granito. Vagões e vagões saíram de Paralepípedos para todo o interior do estado. Ninguém sabia do valor dessa rocha. Nós mesmos, aí, no ano 60, por aí, íamos lá fazer piquenique, lá naquele sítio, que era chamado o doutor Luiz Bicudo. Compreende? Então, tudo isso aí. Agora, a preocupação atual é, como nós já comentamos em outras ocasiões com o senhor também, é quanto ao pavimento estriado Guaraú. Há menos de uns três meses passados, surgiu uma notícia lá que aquela região vai ser loteada. E ali onde existe a rocha, que é bem bonita, hein? Eu acho que é até mais bonita do que a Motonê. Aí, onde existe aquela rocha, ali é uma área bastante grande. E onde existe a rocha é uma ilha, uma ilha territorial, vamos dizer assim, de um proprietário que mora em Itu. Então, nós tivemos umas reuniões para acertar esses assuntos. E tem alguém do IG aqui, do Instituto Geológico? Não tem ninguém? Esteve técnicos do Instituto Geológico, eu lembro, o Rogério Ribeiro e o José Maria. Então, nós fizemos reuniões, inclusive, com o proprietário. E o INEVAT, que é o nosso Instituto de Estudos Vale do Tietê, fez uma proposta, é rápido, professor, fez uma proposta para tombamento daquela região. Mas fica lá circulando a prefeitura, vai para cá, vai para lá, vai para lá, e não caminha. E a preocupação nossa, e que nós pedimos encarecidamente, a universidade assuma isso aí, existe um grande perigo, existe um grande perigo, aquilo lá já era para ter sido aterrado. Nós estivemos lá, existiam outras rochas, o professor de Setembro no Preti esteve lá, nós estivemos visitando, foi tudo aterrado. E essa última, eu acho que a universidade deve tomar as dianteiras, exigir da prefeitura, exigir da promotoria, e qualquer coisa, para nós salvarmos aquilo lá, professor. Porque, se descuidar um pouquinho, talvez até o fim do ano não exista mais esse pavimento estreado do Guarau. Muito obrigado. E agradecimento ao senhor por destacar essa riqueza geológica da nossa região, tanto em Salto como em Itu. Muito obrigado. Bom dia. Eu que agradeço. Eu acho que a função mesmo nossa na universidade é exatamente essa, é apontar essas coisas, se, infelizmente, em 1946, 47, isso não aconteceu, demorou tanto tempo, ficamos nas trevas da ignorância o tempo todo. Hoje não, nós temos a informação. Então, o Conselho Estadual de Monumentos Geológicos tem também um certo papel, e aí não estão só as universidades presentes lá, mas vários outros membros da comunidade, várias pessoas aqui hoje fazem parte desse conselho, eu acho que é o governo do Estado que deveria liderar esse processo. E eu vejo muita dificuldade, pessoalmente, nessa interlocução. É difícil encontrar interlocutores para levarmos esse assunto adiante junto aos nossos governantes. Só complementando, num aspecto legal, é importante que vocês façam uma denúncia ao Ministério Público, mesmo que seja para ele iniciar a instauração de um inquérito civil, para investigar isso, levando informações da importância geológica desse patrimônio para o Ministério Público. Isso é muito importante. Bom dia. Meu nome é José Mauro, eu sou da Rede Brasileira de Informação Ambiental, sou geógrafo, e interessa muito a gente da Rebí, a Portal do Meio Ambiente. Lamento eu não ter trazido a revista, a gente lembrou que a gente veio correndo do Rio para cá, e aí esquecemos de trazer a revista, mas todo mundo pode acessar o Portal do Meio Ambiente, bota lá no Santo Google, e aí vocês vão acessar a nossa revista. E aí, todo mês, são 4 mil pessoas discutindo o meio ambiente, todos os dias, de todas as regiões, e tem ribia em todas as regiões. Quem coordena a região sudeste é o Rio de Janeiro, já foi São Paulo, e é um pool de ONGs ambientalistas que fazem a discussão sobre o meio ambiente no país. E nos interessa, a gente vem ouvindo falar da questão do geoparque, isso a gente vem aqui hoje buscando essa informação, na verdade a gente tem entendimento, mas tentando se aprofundar um pouco na discussão do geoparque. Para ser rápido, respeitando, não tenho 78 anos de conhecimento, como o senhor ali, mas queria perguntar o seguinte, a visitação à unidade de conservação, áreas protegidas, geoparques, no nosso país, todo mundo sabe que ela é feita man-baby, e na questão da educação, de professores que se viram nos 30, buscando a Rede Globo, de levar os seus alunos, claro que na universidade também é difícil, mas é bem mais fácil do que, porque tem verba, paga diária, depende da universidade, pelo menos a do Rio de Janeiro já teve esse porte, agora está em greve, estão lutando pelos seus salários. Mas as dificuldades em uma sala de aula de um professor, tentar fazer com que seus alunos saiam da sala de aula, é muito difícil. A visão é melhor passar de diretores, e quem é professor aqui sabe como é difícil a sua sala de aula, porque os diretores preferem que o aluno fique trancado em sala de aula do que vá a um geoparque, uma unidade de conservação, e veja um monumento, a unidade, pessoalmente. A nossa revista, por exemplo, é muito utilizada para que os alunos vejam a paisagem na fotografia da revista, e a gente é muito elogiado por isso. Mas aí a gente também viu o reverso, como é difícil tirar o aluno da sala de aula para visitar. Então, por isso que as nossas visitações são baixas, por isso que a gente quase não tem acesso à educação ambiental na unidade de conservação. E eu queria a opinião de vocês. Como é que a gente pensaria isso? Como é que resolveria isso? A gente luta aqui, faz fórum, debate, tem a revista que colabora muito com isso para lutar pelas unidades de conservação, mas, na outra ponta, falta a educação, dos diretores liberados, dos professores se motivarem, esses professores, quando se motivam, o que mais tem é a gente jogando contra. Não sei a realidade de São Paulo, mas no Rio e em outros estados que já tivemos, a dificuldade, se a gente faz um fórum para discutir visitação, unidade de conservação na educação, que seria um fórum interessante, é o que mais tem de reclamação. Não tem ônibus, não tem dinheiro, não tem lanche, não tem os alunos motivados, não tem o professor motivado, não tem o diretor que libera. E aí, como é que a gente resolve isso? Obrigado. Eu me proponho a responder isso, porque eu trabalho muito com a área de educação. Em primeiro lugar, sair com uma criança da escola não é fácil. você tem que ter autorização, tem legislação. Não é que o professor não queira. Eu orientei o trabalho de um aluno para a gente sair com 20 alunos. Foi um parto. Você tem que ter autorização dos pais. O ônibus tem que ter seguro. Você tem que ter uma série. Não é só o sair. Em segundo lugar, eu aprendi com o professor Chris King, que eu considero um dos maiores pesquisadores e que criou hoje a nossa Organização Internacional de Educação e Educação e Educação e Ciência, junto com o Nironium, dá para você fazer campo pela janela da sala de aula com aluno. Então, o sair da sala de aula não se configura como uma estratégia, uma prática estritamente necessária. Porque o que eu vejo é o professor levando o aluno para fazer um passeio. Então, o trabalho de campo dentro de disciplinas, como ciências, como geografia, ele é importante. Tem um artigo do professor Celso com os colaboradores que discute as diferentes abordagens, as diferentes metodologias de saídas a campo. Eu adoto muito uma proposta do Nirolion, que você tem que fazer em sala de aula um trabalho pré-campo, em que você traz para o aluno informações sobre o que se pretende realizar. Isso a gente chama de grau de familiaridade do aluno em relação ao campo. Aí você vai ao campo, o aluno desenvolve aquele olhar da paisagem, que a professora Luciana comentou inicialmente. E, quando você volta, o professor tem que fazer o pós-campo, que é muito importante. Então, você sai... A metodologia é essa. Você sai do abstrato para o concreto. Então, não é só pegar... A dificuldade não é não ter ônibus. A dificuldade não é não ter um programa dentro da Universidade de Conservação. Acho que a grande dificuldade é o professor que não tem metodologia nem prática de ensino para desenvolver o trabalho de campo com o seu aluno. E nós... Me desculpem. Eu trabalho com formação de professores de ciências da natureza. E trabalho com formação continuada de professores há mais de 20 anos. E o que eu tenho visto é que a gente está no século... Na segunda metade... Nós estamos indo para a segunda metade da segunda década do século XXI. Eu canso de repetir isso. Mas a gente continua trabalhando dentro da escola como no século XIX. Então, a dificuldade não é ônibus. A dificuldade não é ter local. A dificuldade é... Quem é esse professor que está dentro da sala de aula? Ele tem metodologia? Não é para sair para dar um passeio. Não é excursão a paxe. Viu isso? Viu aquilo? Não. É realmente treinar essa leitura do meio, essa visão que se quer ter, essa observação geossistêmica que se propõe. Já isso. Mais alguma pergunta? Meu nome é Glória. Eu sou do Instituto de Geossciências da USP. Eu queria só, comentando lá o comentário do seu, Chico, sobre o pavimento estreado de Guaraú. Eu venho já há uns três anos coordenando um projeto de inventário do patrimônio geológico do Estado de São Paulo. E esse, obviamente, está entre eles. A nossa próxima ação vai ser entregar todos esses geossítios. O projeto está terminado, terminou agora no final de 2015, para o Instituto Geológico. Não tem ninguém aqui. Para que eles possam fazer a gestão da maneira mais adequada possível. Não é uma tarefa fácil. Na verdade, a ideia é de que os geossítios não sejam, num primeiro momento, divulgados excessivamente, para tentar se preservar da maior maneira possível. Mas ele está nessa lista. E a ideia de fazer esse inventário, na realidade, dá um peso para o patrimônio geológico em termos de ordenamento territorial do Estado de São Paulo. E outros desobramentos, obviamente. Mas esse é um exemplo. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer é sobre os geossítios lá de Salto e da Rocha Motonei e do Varvito, vocês estão pensando em mapear outros geossítios que contem mais ou menos a mesma história? Existe esse... Para tentar inventariar mais geossítios que contem essa história? Existe algum projeto em relação a isso? Nós temos uma aluna, a Alexandra, que é aluna da Cristina, está aí atrás, exatamente. Ela está fazendo um estudo exatamente sobre essa região. E pensa numa interlocução, ela não conseguiu o ano passado, porque o Ciências Sem Fronteiras encontrou uma fronteira bem no meio do ano passado, na hora que chegou a vez dela. Então, infelizmente, ela não foi para esse período no exterior. Mas a ideia é exatamente essa. Agora, como nós dependemos de que os alunos que se inscrevem no programa estejam dispostos a fazer isso, a gente convida fortemente, quando há essa possibilidade, da pessoa pensar a respeito. Muitos programas que se iniciam aqui com um tema acabam mudando para outro completamente diferente, porque a pessoa descobre que aquilo que ela ia fazer não era tão legal quanto o outro tema que ela encontra. E, no fundo, isso é uma interação que eu acho que é o mais legal da universidade. Quer dizer, nenhum de nós aqui é dono da verdade e sabe o que fazer em todos os momentos. Eu acho que aí que está a riqueza do programa de população. Ele se enriquece em cima dessa interlocução, em que nós trazemos gente muito competente para trabalhar com outras pessoas muito competentes que estão aqui dentro, dentro da universidade, de todas as universidades, são as três paulistas que estão envolvidas nesse programa e alguns de universidades particulares. Então, eu acho que isso é muito legal. Não tem esse estudo, mas se me ocorrer mais algum outro, eu penso que também o Tiago está no caminho, mais ou menos nessa direção. Tem várias coisas que estão acontecendo. Oi, bom dia. Eu estou aqui. Sou Vinícius, aluno do EHCT, do programa aqui de mestrado. Eu gostaria de cumprimentar o professor Celso, através da mesa também. E a minha pergunta vai ser dirigida justamente sobre as temáticas todas. Mas eu gostaria de perguntar principalmente para a Thais a pergunta final. Então, eu escrevi aqui algumas coisas sobre, principalmente, esse modelo sendo uma referência, um modelo que é, de maneira sistematizada, de uma forma universal, internacional, um modelo internacional. e como que essas referências chegam ao Brasil, principalmente na questão da unidade metodológica para se criar uma malha territorial que envolve, então, todos esses parâmetros do geoparque, de geoparques dentro de um território nacional, tão diverso, tão múltiplo, como já foi citado no início. Então, a minha pergunta, a primeira é essa, a questão da unidade territorial, da proposta metodológica com a malha territorial. E a segunda, como que os debates colocados aqui, claro, pelo Aquifero Guarani, de como esses debates hidrológicos, claro que trabalhados pelo Mural Gray, em inglês, mas como que a gente trabalharia a questão das águas aqui no Brasil? Como esse debate poderia se colocar, principalmente no contexto de águas termais, por exemplo, pegando o exemplo de Portugal, etc. É isso. Eu posso responder a primeira? Por favor. Se eu entendi bem, acho que você quis dizer, com relação aos critérios, é isso aqui para o Brasil, quais seriam os critérios para se determinar um território de um geoparque? Seria mais ou menos isso? Não. Bom, deixa eu compor o pensamento de que nós estamos em um território gigante. Sim. Você fala a nível do território brasileiro como um todo. Como um todo, exatamente. Porque nós temos um geoparque Araripe. Exato. Como que colocaríamos em prática, e isso eu estou falando da prática, da ação metodológica com a prática, como colocar essa unidade metodológica em prática? Então, para se ter um geoparque hoje, da Rede Mundial Unesco, é necessário que já se esteja trabalhando nesses territórios. Não existe uma delimitação do que seria realmente uma área. O território de um geoparque tem que ser uma área onde se possa desenvolver socioeconomicamente. Então, não necessariamente... Uma área de relevante interesse geológico. Exato. O primeiro ponto, o interesse geológico. Segundo, a comunidade ali dentro, inserida com um território suficientemente grande, mas é realmente assim, há uma subjetividade suficientemente grande, porque o que é grande para a Europa, para a gente, é gigante, digamos assim. Então, muita gente pergunta por que o Brasil tem tanta diversidade geológica e só tem um geoparque? Então, tem que se ver isso. Primeiro, eu acho que é uma temática nova. Então, falta realmente informação, falta informação ainda, falta parceria, faltam os governos, o poder público, saber o que é, para então a gente conseguir inserir mais geoparques aqui no território brasileiro. Seria mais ou menos... Se eu entendi bem... Tudo bem. Só completando com relação às águas. Alguns poços profundos na Bacia do Paraná, imagina, tem que atravessar 1.700, 1.800 metros de basalto para poder atingir as águas do Guarani. Quando essas águas são bombeadas e chegam na superfície, elas chegam a temperaturas muito altas, 60, 70 graus centígrados. E, naturalmente, se forma ali um parque aquático. Isso já está acontecendo. Alguns furos de petróleo na Bacia do Paraná já acabaram resultando nisso. A água de São Pedro é um exemplo, mas tem vários outros. Então, essas coisas se somam. Tudo isso, no fundo, o aquífero na linha é grande demais, mas também é ameaçado demais. Se o Brasil vier a aprovar, por exemplo, uma lei de aproveitamento de gases de xisto, e a Bacia do Paraná tem xisto em profundidade, se as técnicas que são empregadas nos Estados Unidos vierem a ser empregadas aqui, é muito possível que a gente contamine as reservas por alguns milhares de anos pela frente, talvez por milhões de anos. Porque esse gás sai por tudo quanto é canto, no momento que há o fraturamento e é um fissuramento, esse processo é muito mal compreendido, pelo que eu tenho lido na literatura, está certo? Claro que tem uma polêmica a respeito, alguns defendem que é muito seguro, outros dizem que não, mas nos Estados Unidos já existe um arenito semelhante ao nosso, da mesma idade, também gigantesco, que é o Galala, e ele também tem esse mesmo tipo de ameaça. Então, no fundo, a questão é como é que nós trazemos a questão à tona, o problema à tona, para tentar ser veiculado e entrar um pouquinho na opinião pública. Porque esse não é um assunto só para as pessoas que estão envolvidas na exploração de gás, de petróleo e tudo mais, de gestores. Isso é uma questão que interessa a todo mundo. Só um... Eu estava comentando aqui com a Thais. No Brasil, eu estive em uma reunião europeia de geoparques, lá no Aroca, e eu conversei com pessoas de vários países, os chineses têm uma quantidade de geoparques, e é enorme. E aí, eu sei, eu acho que... E eu conversei com o pessoal de Minas, que está trabalhando com o geoparque do quadrilátero, eu acho que a questão, no Brasil, é as pessoas pensarem mais do ponto de vista de constituir um geoparque. É que as pessoas começam a pensar no geoparque, mas com uma cabeça ainda no modelo da UCN, de unidade de conservação. E, assim, nós temos que abdicar disso, romper com esse paradigma, olhar para a metodologia, como é feito o inventário, quais são as propostas, e trabalhar com essa visão. Nós temos que abandonar esse modelo conservacionista, preservacionista, que a UCN coloca. Eu já fui relatora da UCN, para Patrimônio Natural, eu já vi os projetos, e olhar com o enfoque mais aprofundado para a metodologia geoparque. É uma questão metodológica. A partir do momento que você entende, abraça a metodologia, você consegue desenvolver. Eu acho que é só esse aspecto. Tem mais três perguntas, e depois nós vamos para o almoço. Boa tarde. Meu nome é Lua Berti Moreno, sou do segundo ano de graduação de Geologia da Unesp, em Rio Claro. E eu identifiquei muito com a palestra do Celso, porque eu sou da região de Botucatu, e, vivendo lá, eu tenho 19 anos, eu pude ver que ninguém tem conhecimento do patrimônio geológico e da riqueza que tem daquela região. Inclusive, eu só fui conhecer a riqueza e todos os aspectos científicos daquela região quando entrei na geologia. Só para me especificar, eu sou de Conchas, ali próximo, Botucatu, Bofete, Anhembi. E o que eu queria saber, qual o potencial daquela região em um dia se tornar geoparque, e também o que poderia ser feito para que as pessoas, assim como eu fui, possam ter conhecimento daquela região, da realidade que foi lá há milhões de anos. Eu não sei se posso te responder, porque eu não sei o suficiente a respeito desses projetos. Existe um movimento todinho para tentar converter os vários municípios em uma APA e depois caminhar para o geoparque. Talvez nessa margem esquerda do Tietê seja um pouquinho mais difícil do que na margem direita. Então, o caminho talvez seja mais fácil pela margem direita. A Luciana, que não quer responder, mas ela está coçando para dizer. mas acho que os dois lados merecem. E do ponto de vista geológico, cultural, paisagístico, tem todos os elementos para fazer isso. E é o ponto mais importante de o que você disse. Não adianta esperar que as pessoas entrem na universidade para fazer um curso específico como geologia para poder dar valor para aquilo. Não pode, não é assim. Eu acho que nós estamos errados. Nós erramos. A comunidade científica vira as costas para a sociedade e não divulga o que ela faz. Está certo? Não abre os olhos. E aí o ponto que ele acabou de dizer, poxa, mas a gente tem que ir ao campo para ver isso. Exatamente. Os professores têm que ter coragem de levar seus alunos ao campo. E têm que ter disposição. E conseguir os recursos. A gente consegue os recursos. Aqui na Unicamp, nós temos tido todo o apoio para os trabalhos de campo. Os nossos alunos de primeiro ano sempre vão a um porto de areia e a esses dois sítios lá de Itu e Salto. Isso é praticamente uma atividade hoje obrigatória do nosso curso de graduação. E está consagrado. A única coisa que eu quero complementar, pode pegar o microfone já para passar, é o seguinte, não vamos ficar pensando mais em lei. Eu sou do mundo das leis. A lei não resolveu muita coisa com relação à questão ambiental de ficar engessando território, desapropriando área, não pagando desapropriação, retirando comunidades tradicionais. Vamos fazer. A proposta de hoje é um novo olhar. É um olhar de poder proteger território, levar desenvolvimento econômico, social, cultural, a partir desse modelo. Então, estou contra a APA. Boa tarde. Eu sou o Ricardo, sou de Itapira, representando o Instituto Conect. Eu gostaria de saber, referente às experiências dos geoparques na Europa, de que forma, qual o papel da universidade e das muitas disciplinas que a universidade tem para compor um geoparque? Porque a gente falou muito a respeito de geologia, mas a gente também falou muito a respeito de cultura. Então, nós estamos falando de áreas diferentes, de disciplinas diferentes da universidade, que tem que se comunicar. E aí eu gostaria de saber se, dentro dos sites, ou dentro do processo que vocês acompanharam, como que se deu essa interlocução dessas áreas diferentes. Vamos passar o microfone para o Matheus. Ele faz a pergunta e a gente já responde as duas. Por favor. Matheus Simonato. Eu sou hidrogeólogo, consultor e pesquisador convidado do CEPAS, do Centro de Pesquisa de Águas Supererrâneas da USP. Nessa parte de geoparque, eu sou, por enquanto, curioso do que profissionalmente atuante. Me chamou a atenção, na fala da professora Glória, que, sobre essa história de ter geoparques ou pontos de interesse mapeados, isso vai ser levado, então, à Secretaria de Meio Ambiente, através do IG, na tentativa de conseguir alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, num primeiro momento, essa impressão de que, olha, nós não vamos nem divulgar muito, porque nós não sabemos como que pode fazer isso ou como que se faria isso de uma maneira que realmente utilizasse da forma adequada aquele espaço. Em que momento, dentro dessa nova visão, inclusive, Luciana, entrariam, por exemplo, os estudos de plano de manejo para o parque e tal? Isso entra, isso continua, isso tem que ser feito previamente? E só a partir disso, então, é que nós podemos usar o parque ou querer divulgar o parque? Bom, respondendo à primeira pergunta, a questão da comunidade científica. Ela está diretamente ligada aos geoparques. Normalmente, esses inventários que são feitos antes, previamente, todos têm equipes de professores universitários, uma equipe, normalmente, interdisciplinar, até dentro da própria geologia, tem os subtemas, as temáticas, a hidrologia, a paleontologia, então, se é uma área rica no patrimônio paleontológico, então, tem-se um paleontólogo, quem trabalha com petrografia, então, normalmente, a área de sedimentos. Então, já tem-se essa equipe multidisciplinar que vai fazer todo esse trabalho de inventário. E, quando eu mostrei ali, como estava pequeno, não dava para ver, dentro do plano administrativo, tem uma sessão que é científica, é o responsável científico pelo geoparque. Normalmente, esses responsáveis da comissão científica do geoparque, normalmente, é uma pessoa ou um geólogo ligado a alguma universidade. E eu acredito que o professor Arthur, à tarde, vai falar, talvez fale sobre isso, até porque ele faz parte do geoparque Arouca. Ele está dentro dessa administração, dentro de todo esse plano de gestão do geoparque Arouca. Então, é, inclusive, também, citando rapidamente, o geoparque Araripe, a sede do geoparque Araripe, ela é dentro da URCA, é dentro da universidade. Então, temos aqui o vice-reitor da URCA, que vai falar hoje à tarde, e que também vai falar um pouco dessa ligação entre o meio científico, a comunidade científica, a comunidade, sociedade, como todas as comunidades locais, e esse link. E também os órgãos governamentais presentes. Tem que ter, tem que ter os parceiros, senão não funciona. É toda uma estrutura, é toda uma engrenagem que vai funcionar em conjunto, é parceria. Matheus, a grande sacada do geoparque, que eu também descobri recentemente, e venho dando gritinho de alegria dessa possibilidade de não criar uma lei, de não precisar de um plano de manejo, porque eu não estou criando um parque através de uma lei, mas fazer um trabalho que é conjunto, de forma interdisciplinar, para conhecer as potencialidades locais, e trabalhar isso nesse desenvolvimento. Isso é muito importante. E ele é certificado pela Unesco. Ele recebe essa certificação a partir da Unesco, não de uma lei brasileira. No entanto, nesse território onde foi estabelecido o geoparque, todas as leis ambientais existentes, elas continuam vigorando. Se, por exemplo, se criar um geoparque em uma área de proteção ambiental, em uma APA, que tenha seu plano de manejo, esse plano de manejo será respeitado. Então, a lógica é outra. São as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais naquele território. Todas essas já existentes serão plenamente respeitadas na hora da construção desse geoparque. Essa é uma sacada que eu achei fantástica. Bem, à tarde, agradeço a presença de todos. Eu sei que muitos podem estar agora com fome, depois de comer os bolinhos de pedras parideiras, aqueles bolinhos que tinham as rochas, as pedras parideiras. Eu vou convidar vocês para retornarem às duas horas para ouvir a palestra do professor Arthur Sá, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, coordenador científico do Parque Arouca, que vem para nos ensinar um pouco mais. Eu estou aprendendo muito, isso é muito importante. Eu acredito que todos nós. Depois nós vamos ouvir uma apresentação sobre o geoparque Araripe, o nosso primeiro e único ainda geoparque brasileiro. E vamos também discutir a proposta de uma construção de um geoparque para a bacia do Corumbataí. Então, tem o geólogo, o professor Zaynick, que vai falar a respeito de estudos e geossítios já mapeados na região, e o consórcio PCJ, que está aqui também munido desse desejo de que se efetive o primeiro geoparque do estado de São Paulo. Obrigada. Aplausos